Alô, povão, agora é sério Canta minha ilha, segura Oh, igualdade A ilha é a voz do povo preto Num canto por justiça e respeito Oh, igualdade A ilha é a voz do povo preto Num canto por justiça e respeito Do um e a mora É isso, é isso, é isso, vamos assim A ilha é a voz do povo preto Num canto por justiça e respeito Oh, igualdade A ilha é a voz do povo preto Num canto por justiça e respeito Eu, 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 eu Abençoado por obatalar Predestinado e forte é dor Brincando a força no medo Num vira, desvira, é emoção Livro de mão da exclusão e dor A cor que brota no aiê, aiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Bola e Guarantá No toque pode já Essa barba é dinheiro Bate o tambor, bate o tambor Sacode o canjerê É festa no guerreiro Tem brincadeira Bola e Guarantá No toque pode já Essa barba é dinheiro O doce encontro, magia e pureza Sublime união Um raio de sol Mil tons de esperança A transformação Nasce no peito A coragem que já foi semente Lutando nas ruas De um jeito inocente São pérolas negras A gente dá raio Cria E o quilombo tem a força do guerreiro O Nilsonado Contra todo preconceito Balobá Delegada imortal E da sabedoria Das cirandas Combrado eco Igualdade Igualdade A ilha é a voz do povo preto No canto por justiça e desprezo Igualdade A ilha é a voz do povo preto A ilha é a voz do povo preto No canto por justiça e desprezo Reguluro Reguluro Abençoado por ovador Que vem vivendo Reguluro A ilha é a voz do povo preto Onde é o povo preto Onde é o povo preto A ilha é a voz do povo preto Bate o tambor, bate o tambor, prué, sacode o canjere, é festa no adequate for Tem brincadeira, bula e guaraná, no bock do batijar, é sapamadiqueiro Bate o tambor, bate o tambor, prué, sacode o canjere, é festa no direito Tem brincadeira, bula e guaraná, no bock do batijá, é sapamadiqueiro O doce encontro, magia e pureza Sobre união, um raio de sol Mil tons de esperança, a transformação Nasce no tempo a coragem que já foi semente Lutando nas ruas de um jeito inocente São pélulas negras, eles me tagarem Criar de um que logo tem as mãos O doce errado conta todo o preconceito Palobar, teu legado é imorçar E na pagadoria das tiradas Combrado erro Igualdade A ilha é a voz do povo preto Lutando por justiça e respeito Lutando por justiça e respeito Igualdade A ilha é a voz do povo preto Lutando por justiça e respeito Lutando por justiça e respeito Ilha do governador Ilha do governador Isso é comunidade Amém E assim, mais uma vez Samba dos Meninos Vem homenagear a nossa velha guarda A nossa história está aqui Aê, o vim bom Aê, o vim bom Aê, vim bom Vim bom Vim bom É isso aí É isso aí Igualdade A ilha é a voz do povo preto No canto por justiça e respeito Obrigado.